No vídeo de hoje eu vou falar com vocês mitos e verdades sobre o detergente nos cactos e nas suculentas e como ele pode ajudar a gente contra coxonilhas, pulgões, ácaros e umas praguinhas aí que sempre tá incomodando a gente Você tem dúvida de como usar o detergente pra combater aí pragas nas suas suculentas e nos seus cactos? Então fica até o final porque hoje o vídeo tá muito informativo, não perca nada e eu vou mostrar também a suculenta que você não pode usar o detergente de maneira nenhuma Então já deixa seu like aí pra esse vídeo que ele não vai ser igual os outros vídeos de detergente que você já viu por aí E se você ainda não for inscrito, se inscreva e seja bem-vindo a nossa família suculenta flower Uma dúvida muito comum é sobre a cor do detergente Você pode usar qualquer cor de detergente, menos a verde A verde não deu certo nos testes que os botânicos fizeram e aconteceu vários probleminhas Então ela foi descartada de todas as outras cores de detergente Já o neutro ele é o mais indicado, ele serve pra você usar aí qualquer tipo de planta O cristal também é muito bom e o de coco teve ótimos resultados Quanto a marca também não teve muito problema, você pode usar a marca aí que você tiver na sua casa já disponível Você deve tá aí perguntando como concede todas essas coisas, gente Eu deixei aqui pra vocês na descrição todos os artigos que eu li sobre detergente nas plantas Pra vocês lerem também caso tenha alguma dúvida aí e vocês queiram ler também Essa suculenta aqui por exemplo está com haste floral E aqui apareceu bastante coxonilha E elas estão bem gordas O meu colar de golfinho também tá uma coisa linda, grandão Dando a sua primeira floração Mas olhem só de pertinho, gente Olha lá a quantidade de pulgão Hastes florais chamam muito pulgões e coxonilhas Porque é bem mais fácil delas absorverem a seiva da planta Pela haste floral e por novos brotos Então sempre vigiem, gente Sempre aí que a sua suculenta está começando a dar floração Porque pode aparecer algum desses bichinhos Não vai ser sempre, tá gente? Mas pode aparecer Por exemplo, outras suculentas minhas não deram Que é aqui o caso do meu colar de rubi Já deu a floração, a floração foi embora Aqui ainda tem um marchezinho Mas não deu nada de praga Então bora aí fazer essa calda de detergente comigo Mas tem uma novidade pra você Geralmente quando dão a receita da calda de detergente pra gente fazer Eu mesma já vi vários vídeos que me disseram Pra colocar uma colher ou até mesmo duas colheres de detergente Pra um litro de água Mas de acordo com os artigos que eu li Que tá aqui na descrição A medida correta é de 50 ml por litro de água Se você não tiver aí um medidor Você pode usar a medida de 3 colheres e meia de detergente É isso mesmo, gente 3 colheres e meia Pra ter aí a eficácia de 80% contra pulgões, coxonilhas e ácaros Separa aí um litro de água E adicione nela 3 colheres e meia de detergente Misture muito bem Mas cuidado pra não fazer espuma Coloque no seu borrifador E está prontinho A sua calda de detergente Pra você aplicar na sua plantinha Mole bem a suculenta nessa calda E em outras suculentas Não se esqueça de molhar por baixo das folhas E também nos caulezinhos Não deixe nenhum pedacinho sem molhar Aplique sempre à tarde Nunca de manhã E lembre-se Sempre sem o sol Você pode usar essa calda de detergente em qualquer plantinha Algumas são mais sensíveis Então pra isso faça um teste antes Aqui, pessoal Você vai Burrifa na folhinha Uma só E espera Amanhã você volta aqui E vê Qual que é o resultado que deu aqui Na sua plantinha Se ela sentiu Se ela não sentiu Se tiver tudo bem Você vai e aplica nela toda Mas espera pelo menos um dia Pra você ver como é que ela reagiu Outra coisa muito importante Suculentas com pruínas Branquinhas Como a Crispate Beauty A Lilacina Elas não devem receber a calda de detergente Pois elas vão manchar E elas podem até mesmo queimar Por serem mais sensíveis E atenção, gente Não usem isso aqui como um preventivo A calda de detergente é pra ser usada como um tratamento Ou seja, só quando você vai na sua planta E vê que tem coxonilha Ou que tem uns pulgões Aí sim você aplica E faz o seu tratamento Não pode ficar aplicando de uma semana 15, 15 dias Ela não previne Ela só trata, tá bom? Lembre-se disso Uma coisa que me perguntam muito lá no meu Instagram É se a gente deve lavar a suculenta Depois de aplicar a calda de detergente E lá no artigo está dizendo que sim, gente É muito bom a gente lavá-la depois Por isso que é bom a gente fazer a aplicação dela de tarde Pra de noite Porque aí dá tempo dessa calda secar E no dia seguinte de manhã A gente vai lá e dá uma lavadinha E assim a gente previne a temida e queimadura Não é comum, não é frequente Mas pode acontecer Então dá uma lavadinha bom aí pra se prevenir Outra coisa bem legal do detergente É que ele mata essas praguinhas Mas não mata insetos que ajudam a gente Por exemplo, as joaninhas Elas não são afetadas quando tem detergente na planta Ou se cair detergente em cima dela Então isso é muito bom Ah, e não se esqueça de pegar a sua plantinha Que pegou o pulgão ou a coxonilha E tirá-la de perto das outras Pra não haver infestação aí E passar pras outras também E você ter um problemão ainda maior Eu tô igual a sabendo a faca Porque esse negócio é meio da minha cabeça Vai lá E aí pessoal, gostaram das dicas de hoje? Bom, barato Coisa que a gente tem em casa Não é tóxico pra gente Não é tóxico pros pets E vai te ajudar aí A acabar com coxonilhas Pulgões, ácaros Nas suas suculentas Então, vou deixando o vídeo por aqui Se tiver mais alguma dúvida Deixa aqui pra mim nos comentários Que eu vou responder pra vocês Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final Um beijão e tchau, tchau Um beijão e tchau, tchau Tchau E aí E aí